Conosco está agora a candidata Abikeila Moraes. Tudo bem com você, Abikeila? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Muito obrigado pela presença. Me fala aí, né, da sua apresentação, o que você faz, que bairro que você mora, você atua em qual segmento da carreira, enfim, fique à vontade. Meu nome é Abikeila Bueno Moraes de Oliveira, um nome gigante, né? Eu sou advogada, com ênfase na área trabalhista e também na área da família, que é uma área que eu gosto muito também. Eu trabalhei por mais de 10 anos na área da educação, como monitora de creche, e sou casada com o Bernal de Oliveira há mais de 24 anos, tenho dois filhos, um de 22 e uma menina de 9 anos. E, assim, a minha luta sempre foi por defender direitos, lutar por direitos, né? Então, por isso, nada mais certo do que eu escolher o direito para mim estar atuando. E, principalmente, quando eu estava ali na prefeitura, lutando aí por direitos, não somente ali, mas em todo serviço que eu trabalhei, sempre gostei de lutar pela coletividade. É a primeira vez que você se candidata ao conselho? Não, essa é a segunda vez. Na primeira vez, foi na eleição passada, eu consegui ficar como suplente, como terceira suplente. E aí, agora, em 2022, eu comecei a atuar como suplente quando o conselheiro titular, ele fica ausente, né? Ele fica motivo de férias, saúde e tal. Então, eu assumo essa responsabilidade. Ah, então você já conhece uma parte do que é o conselho titular, né? Na prática, né? Conheço. E agora, por que ser conselheira titular? Você está buscando a vaga para essa próxima eleição. Ser conselheira titular, para mim, é a questão de dar continuidade à luta por direitos das crianças e dos adolescentes, né? Toda a função do conselheiro tutelar é uma função muito complexa. Então, por vezes, você pode pensar, nossa, mas por que eu escolhi ser conselheira, né? Por que eu quero ser conselheira? E quando eu volto a olhar para trás toda a minha trajetória, eu vejo que eu sempre estive engajada em lutar por direitos, né? Em garantir direitos, direitos suprimidos. Então, por que não voltar essa luta, essa garra, para as crianças e para os adolescentes? Que muitas vezes, nós, adultos, nos esquecemos que eles são seres humanos, né? Em miniatura, mas eles também são detentores de direitos. E muitas vezes, a sociedade não respeita a criança como ela deve ser respeitada, respeitando os seus direitos. Então, assim, para mim, é uma missão de vida lutar por direitos. Tanto da criança e do adolescente, trabalhista, se estiver na área de direitos e for suprimido, se eu ver, é muito difícil eu não ficar calada. É isso que você vai lutar, né? É a sua proposta em defesa da criança e do adolescente, ser eleita. A minha proposta também tem muito a ver com a humanidade, né? Onde você, quando o cidadão que chega ali no conselho tutelar, 99% das vezes ele tem uma dor. Então, ele vai chegar ali, ele vai relatar uma dor para você, para o conselheiro que está ali. E a função do conselheiro é ele ser humano e ter empatia. E atender os casos na sua individualidade, porque cada caso é um caso. Por mais que o direito violado, às vezes, seja o mesmo, mas cada caso é um caso. Então, a questão da empatia e da humanidade é muito importante para o conselheiro tutelar. Ele saber ouvir aquela dor que o cidadão trouxe ali para ele e saber aplicar as medidas cabíveis ali. Fazer as orientações, fazer as solicitações, envio de ofícios, as reivindicações. Então, uma das minhas maiores, assim, o meu comprometimento maior é ter um atendimento humanizado, com empatia, para que todo o atendimento ali seja eficaz. Não que não seja hoje em dia, né? Mas essa é uma das minhas propostas, da minha experiência que está ali no conselho tutelar. Você está disputando a eleição do conselho tutelar com qual número? Número 51. 51? Isso. Tá certo. Então, convido o povo, faça aí as suas considerações finais para que a população compareça nos 15 locais de votação. É importante a gente falar de votação, porque são 15 locais escolhidos pela comissão, pelo CMDCA, são 15 locais agrupados, né? Então, dependendo da região onde você vota, você é direcionado para uma escola. Então, é muito importante você saber aonde você vai votar antecipadamente para ir no local errado, né? Isso. Por mais que a votação para conselheiro tutelar, ela seja facultativa, ela não é obrigatória, mas ela é muito importante, porque o cidadão barbarensa, ele vai praticar e exercer cidadania, né? E a partir do momento que ele exerce cidadania, ele está contribuindo para a democracia. Então, pelo menos para a democracia local. Então, é muito importante que você vá, dia 1º de outubro, né? Exercer cidadania aí, elegendo um conselheiro tutelar ali para que possa ocupar uma das vagas. Então, nessa eleição vem aí essa novidade, né? Sobre os locais de votação. Então, assim, antes você ia na escola mais próxima, no colégio mais próximo. Dessa vez, não. Dessa vez, você tem que ficar atento, porque tem os locais certos para ocorrer essa votação. Então, no dia 1 de outubro, você exerça cidadania, pratique cidadania e vai lá votar para o conselheiro tutelar. Tá certo. Muito obrigado, viu, Labe Keila? E sucesso aí. Eu que agradeço vocês e todos os ouvintes da Rádio Brasil. Obrigado, Labe Keila.